Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético voltou aos treinos ontem e agora o foco é recuperar contra o esporte em Recife. Amanhã, os pontos perdidos para o Flamengo dentro de casa. Essa matemática do Atlético, você acha que, Edu, é por aí mesmo? Porque, como o Gris falou no começo do programa, é jogar contra o esporte lá. É muito difícil. Talvez o empate também não seria um mau negócio, não? É, quando a gente fala de dever de casa, quando o time joga em casa, é por causa dessas situações. O Atlético perdeu três pontos jogando em Independência e aí você tem que recuperar os pontos perdidos jogando em casa de alguma maneira. E o Campeonato Brasileiro te proporciona isso. Dois, três dias depois você já tem um jogo para tentar recuperar essa pontuação perdida. E, é claro, o Atlético vai ter que ir para Recife buscando pontuar. Não tem que ir desesperado para trazer três pontos. Pode recuperar essa derrota para o Flamengo, por exemplo, no retorno, jogando lá no Rio contra o Flamengo e vencer. Mas você não pode deixar a turma de cima distanciar. Você não pode voltar de Recife sem ponto e o Flamengo vencer o seu próximo jogo. Vai 17, fica o Atlético com 13, já abre quatro pontos, já fica mais de uma rodada atrás do líder do campeonato. Então, você não pode deixar a turma distanciar muito. Vai ser um jogo complicadíssimo, jogar com o esporte em Recife lá é sempre difícil e o esporte passa por um momento bom. Talvez seja o melhor momento do esporte na temporada. O time do esporte se acertando aos poucos. Só que o Atlético tem que encarar isso. Do mesmo jeito que talvez seja o melhor momento do esporte na temporada, o momento do Atlético também é bom. Ele fez esse jogo contra o Flamengo, não jogou mal, o Atlético fez um bom jogo, perdeu gols, criou chances. Futebol você tem que criar chances. O Atlético conseguiu criar, algumas até claras. Só que você precisa transformar essa chance em gol e o Atlético não conseguiu. Lá em Recife o time vai encontrar espaço porque o esporte vai sair. Claro que dá para chegar lá e vencer, mas não dá para ir desesperado achando que é a última chance de recuperar os pontos perdidos para o Flamengo porque não é assim que funciona no brasileiro. E quando o Edu fala dessa fase do esporte, praticamente a gente pode colocar que toda essa repercussão dessa fase é pela mudança do treinador, pelo Claudinei que assumiu o time e parece que ele... Claro, chegaram alguns reforços. Não é só isso. O esporte mudou muito o elenco do campeonato estadual para o campeonato brasileiro. O esporte esse ano fez uma opção de não disputar a Copa do Nordeste, então reduziu muito o investimento no primeiro semestre. focou, deixou todo o investimento para fazer no campeonato brasileiro, fez uma estratégia muito parecida com o que os times menores fazem quando vão disputar a Série B, por exemplo, que deixam o campeonato estadual ao meio de lado e guardam o investimento para fazer no campeonato brasileiro. E contratou muita gente. O esporte contratou, acho que posso falar com muita tranquilidade, foi o time que mais contratou para o campeonato brasileiro. E vários medalhões, né? Especificamente alguns jogadores mais experientes, alguns outros mais jovens ainda que estão rodando. Tem muita gente que nem estreou ainda. O Michel Bastos não estreou, o Nonoca, que foi emprestado pelo Cruzeiro, ainda não estreou. Então é um time que encorpou um pouco e a chegada do Claudinei Oliveira também fez o time melhorar. O Claudinei eu acho muito bom treinador para time na posição mais ou menos do esporte, que quer se salvar do rebaixamento e só, que não tem tanta pretensão. Mas é um time que tem melhorado. É um adversário duro para o Atlético e que está com a confiança lá no alto. A vitória diante do Palmeiras, depois de todas as dificuldades, o esporte pediu o adiamento do jogo, a CBF não aceitou. Ainda foi lá e ainda assim conseguiu vencer. Está com a confiança em alta. Vai ser um adversário difícil. Mas o assunto principal para o torcedor Atlético ontem não foi nenhum jogo contra o esporte. Foi essa a negociação do Otero. Nós vamos falar sobre a negociação, mas antes eu tenho uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e gosta de alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Vamos conferir aí a promoção do dia de hoje, que é a preferida do nosso Edu Panze. Tilápia cítrica, de R$ 26,90 por R$ 20,90. Entre no site lá, faça o seu pedido, também pelo WhatsApp. Estou até pensando em falar com o pessoal da Orange para apelidar e mudar o nome. Tilápia cítrica à La Panze. Não tem aqueles pratos lá, não sei quem, arroz de não sei quem. Então, filé do Edu. É, pode fazer. O cara pode ligar lá também, uma hora, e falar, eu quero um filé do Edu. Pode. Bacalhau. Não vai ser boa essa receita. Não vai não? É. Eu ia falar o negócio. Melhor deixar a Copa. Então não, então não, não, não. Então vamos deixar a Tilápia cítrica. Vamos deixar a Tilápia cítrica, Camilho. Agora, o meio de campo, o Atero, pode ser negociado para o Atlético aí a qualquer momento. O negócio já está bem encaminhado com o time do Aueda, lá da Arábia. É o time que levou o Carilli, técnico do Corinthians. E é uma proposta aí que parece ser irrecusável aí pelo empréstimo. Guilherme, uma boa? Os valores, se de fato forem esses, são espetaculares. O Atlético não teria outra opção a não ser negociá-lo. Se não me falha a memória, o Atlético adquiriu o Atero por 800 mil euros, né? 800 mil euros ou 800 mil dólares. Agora não lembro quanto foi o empréstimo e depois pagou mais um milhão e meio de euros para ficar com 50%. Então, assim, é uma situação muito boa, é um lucro exorbitante, é uma situação que envolve aí o empréstimo, mas o empréstimo é de um ano e que vai pagar um valor tal e que se ficar, se os clubes árabes quiserem por mais tanto tempo, deposita mais uma quantia. Então, vamos facilitar aqui, nós temos aí a arte com o Twitter do Léo Gomid. Show de bola. O Léo Gomid ontem colocou aí os dados da negociação. Vamos colocar na tela aí para a gente poder ver melhor aí, ó. Aí, ó. Empréstimo de um ano. Então, seria até 31 de 5 de 2019 por 5 milhões de euros. O Atlético recebe 2 milhões e meio de euros quando o Atero assinar o contrato e mais uma parcela de 2 milhões e meio no dia 1º do 8 de 2008. Até o dia 30 do 11, o Aleda tem que resolver se vai comprar ou não o Atero. Aí, vamos olhar na outra arte aí. Se ele optar por comprar o Atero, aí o Atlético, eles vão pagar para o Atlético mais uma parcela de 2 milhões e meio no dia 31 de dezembro e uma nova parcela de 2 milhões e meio no dia 31 de março de 2019. Que no valor global daria 10 milhões de euros. Mas aí tem um detalhe lá embaixo, ó. Lembrando que o Atipato detém 50% dos direitos do Atero e não podemos esquecer também que o Atlético ainda não pagou, né? Todo o valor da compra do Atero. O Atlético ainda deve 1 milhão e 300 mil euros, se eu não estiver enganado. Hoje a gente entrou em contato com o Lázaro Cândido, que é vice-presidente do Atlético. Ele informou que a dívida do Atlético gira em torno de 680 mil euros e mais algumas cifras que ele não quis dizer. Talvez chegue nesse valor que o Gris, mas ele passou o valor de 680 mil euros e que é algo que o Atlético está negociando, que o Atlético não reconhece o total que o Atipato está pedindo. Então que vai contestar, etc. e tal. E por aí vai algo que deve se arrastar. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. Só do empréstimo. O empréstimo de um ano, 5 milhões. O Atlético vai ficar com 2,5. Ou seja, desses 2,5 vão colocar que o Atlético deve ir 1 milhão. Na teoria, o Atlético fica com tudo do empréstimo, não? Não, porque... Eu não sei como é que é o contrato com o Atipato. Se é 50% em qualquer negociação... Normalmente, o empréstimo é... Será? Eu não sei se é 50% em qualquer negociação, seja empréstimo ou venda, ou se é só venda. Geralmente, é venda. Você vendeu, tem 50%. Então o Atlético ficaria com 5 milhões. Mas aí depende do contrato. A gente não tem conhecimento do contrato do Atlético e o Atipato. Sim. E é a parte que fica, vamos dizer assim, um pouco nebulosa desse contrato. Se, de fato, o Atipato teria direito a esse 50% do valor de empréstimo ou se não teria. Então todo mundo está fazendo... Todos esses valores... Mas depende do contrato com o seu valor. Esses valores que o Léo passou, o Igor também, que é setorista, passou. Outros setoristas do Atlético passaram. São valores de informações que chegaram até eles. Não sei o que eles viram, quais são as fontes. Oficial, não existe ainda essa informação de valores. Mas, gente, é difícil um setorista, com a responsabilidade que tem, sair falando em valores sem ter uma fonte muito boa ou sem ter visto alguma coisa. Nem que tenha visto o próprio documento de oferta. Então não vai ser muito longe disso aí que foi apresentado, não. Para a gente fechar um pouco esse assunto, que eu tenho que passar para a Ana Cláudia e trazer o pessoal de casa para participar. Vinícius, um bom negócio? Nos valores que são tratados, eu acho que sim. Eu tenho a impressão que é uma negociação que está camuflada, de certa forma, em empréstimo, mas é uma negociação de venda. Não acho que faria o menor sentido a Ueda pagar 5 milhões de euros por empréstimo de um ano e depois pagar mais 5 para ficar com o jogador em definitivo. Acho que podem ter dois lados nessa moeda aí. O primeiro lado pode ser eles querendo fugir da questão de fair play financeiro. Porque a gente sabe que está começando agora um investimento maior de novo no futebol da Arábia. É um modelo muito parecido com o que o Paris Saint-Germain fez recentemente para contratar o Mbappé. Contratou ali um falso empréstimo para exercer o direito de compra um pouco mais à frente e ficar com o jogador em definitivo. Ou se pode ter sido, inclusive, um pedido do Atlético por conta dessa questão contratual, de poder ficar com uma parte maior de uma negociação de venda. Mas, enfim, 10 milhões de euros é muito mais do que o Water Valley. Acho que foi um ótimo negócio para o Atlético, embora vai fazer falta. E eu acho difícil conseguir reposição. Vamos falar mais de Atlético no último bloco, mas agora é hora de colocar na Cláudia a participação do pessoal de casa, Ana. Isso aí, vamos enviar mais abraços pelas participações para o Ataíde do Nova Vista, Gustavo Iuri de Divinópolis, Renato Rodrigues, Clésio Gomes e também para o Renato Lopes. Agora tem uma pergunta para o Vinícius, quem faz é o César Melo. Ele quer saber, Vinícius, qual a melhor opção no elenco do Atlético para suprir a ausência do Otero? É difícil, né? Um abraço para o César. Vai ter que se virar com o que tem o Largue, né? Eu acredito que, confirmando aí essa saída do Otero, muito provavelmente o Tomás Andrade vai começar a ganhar mais minutos. Vai voltar a ter um pouco mais de tempo de jogo. E pode abrir espaço para alguns dos garotos, né? O Bruninho, que chegou a jogar alguns minutos no Campeonato Mineiro. Eu, sinceramente, nesse momento não sei se o Atlético vai buscar um grande reforço, não. A não ser que saia também o Roger Guedes. Aí vai ter que buscar. E tem outro nome, né? O Atlético vai ter, a partir depois da Copa do Mundo, vai ter a volta do Clayton, né? Já em condição de jogo. Que é um jogador que também pode fazer uma função ali parecida, de certa forma, com a Otero. Que eu acho que pode ser um jogador útil também para o Thiago Lara. E é um jogador que, se o Roger Guedes sair, vamos falar isso mais aprofundado no próximo bloco, mas que pode também ir ali para frente e disputar uma posição no ataque, o Clayton. É, acho muito pouco. Muito pouco para o Atlético. Tem que ir ao mercado. A venda do Otero, para ser muito boa mesmo, vai depender da reposição. Financeiramente, excelente. Mas a saída dele, para ser muito boa, vai depender da reposição. O Atlético não pode se dar ao luxo de trazer jogador mais ou menos. Jogador para compor banco. Já está cheio aqui. O Atlético precisa de jogador para chegar e disputar a posição de titular. E precisa ir ao mercado. O Atlético precisa trabalhar melhor agora, nessa janela, do que trabalhou no início do ano. Bom, agora eu tenho mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas e suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até seis vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho